Esse aí, eu saio da rua Leva café agora Leva café agora Aí, ele leva café agora Aí, eu traquei a nola Aí, pra uma ponta Aí, eu traquei a mão de panola Pegava a mão de café Me enchi a mão de coxinha, meu filho Saia com minha coxinha Voltava, não pegava o garacão Pegava a café Pegava a noite Pegava a 걸gava Eleva o carro Mas você resolve Já, você vai ter que sair Isso não é Não é bom Eu acho que vocês vão ter que ir Uma coisa, eu sei lá Gostou aqui, não é bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL